Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo da nossa saga bizantina. No vídeo de hoje eu trago a história do Justino I, o criador de porcos que se tornou o imperador. Uma história sensacional que eu vou contar aqui pra vocês com todos os detalhes, como sempre, é claro. Então hoje nós vamos dar início a uma nova dinastia no Império Bizantino, que é a Dinastia Justiniana. Então tem muita coisa interessante aqui pra gente ver, hein? Mas antes de eu começar, eu sempre peço a vocês pra darem um tapote nesse like e compartilha com a galera que ajuda demais a divulgar o canal. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. É que eu trago muito conteúdo de história antiga, tem várias civilizações do Ocidente e do Oriente. E tem os nossos vídeos especiais. A cada meta de inscritos eu trago um vídeo especial pra vocês. E a nossa próxima meta agora é de 1.050 inscritos. Conto com vocês. Dá um tapote nesse botão vermelho de se inscrever e nessa sineta para receber as notificações. Vídeos todas as quartas, às 20 horas e sábado, às 14 horas, sem erro, hein? E também me sigam no Instagram pra saber das novidades do canal, ó. Arroba o Zelota. Lá vocês ficam sabendo de todas as novidades, participam das enquetes e ficam sabendo aí sempre que sai vídeo. Eu aviso lá pra vocês. Só ficar de olho nos stories e no meu feed de notícias, beleza? E claro, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Só no começo que eu tenho aqui desses recados todos aqui pra galera. Mas enfim, vamos lá começar esse vídeo do Justino I. Pra quem acompanhou o vídeo passado já sabe como é que ele se tornou imperador. Mas eu vou contar de novo aqui. Então vai lá, vou deixar o card aqui em cima, depois você volta aqui. Outra coisa rapidinha que eu queria falar antes de começar. Eu esqueci de avisar que eu fiz um vídeo há um ano atrás, ou mais ou menos um ano atrás, sobre a história do carnaval. Então quem tiver curiosidade, dá uma chegada lá que eu deixei o card no vídeo passado. Eu vou deixar de novo aqui porque eu não avisei. Então vai lá que é um vídeo muito legal de um quadro que eu comecei a fazer no canal, mas parei que era o História Curiosa. Bom, então vamos lá. Justino I, ele que foi imperador bizantino de 518 a 527. Seu nome era Flávio Justino Augusto. Seu nome de imperador, claro. Mas o seu verdadeiro nome era Estoque. Estoque começando com o I e terminando com o K. Era o nome de origem Trácia, ou da Líria, que era a região onde ele veio. Ele nasceu numa região chamada Dardânia, que ficava aí na Líria, no dia 2 de fevereiro de 450. Então como vocês já podem perceber, ele já assumiu o trono com uma idade avançada, por volta de 68 anos de idade. Bom, então ele mudou seu nome para Justino para ficar ali de um jeito mais latinizado. Ele nasceu no vilarejo de Taurésium, que ficava próximo à fortaleza da Líria, que era a fortaleza de Bederiana. E lá foi onde ele cresceu, nessa cidade próxima, que é a cidade de Esculpe, que é a cidade atual de Esculpe, na Macedônia. Não sei se pronuncia assim, porque tem o J ali antes do I. Já vi alguns idiomas, antes do E, na verdade. Tem alguns idiomas que esse J tem um som de I, então eu vou usar essa teoria aí para, enfim, fazer essa pronúncia Esculpe, na Macedônia. Bom, então essa província da Macedônia, que viria a se tornar futuramente a República da Macedônia, então quem acompanhou aqui o vídeo especial a respeito da história da Macedônia, que eu trouxe aqui para vocês, a Macedônia romana, claro, no início da Crição de Cultas com Roma, até se tornar uma província romana. Então vai lá, vou deixar o card aqui em cima, e você pode dar uma conferida nessa história toda. Então a Macedônia, ela se tornou uma província romana, e era uma província que os imperadores utilizavam para dar de presente ali, como gratificação aos soldados, os legionários que se aposentavam. Então era uma dessas províncias que eles ganhavam ali um pedaço de terra para plantar, ganhavam ali uma graninha e seguia sua vida, depois de servir ao exército romano ali, por um período de 25 anos, 30 anos, por aí. Porque era difícil, né? Geralmente o cara morria aí nesse tempo, mas quem conseguisse chegar lá, aí tinha sua terra para plantar. Então essa província da Macedônia, ela vai se tornar essa província na época do Imperador Domiciano, que vai usar esse artifício para usar, Domiciano, o Imperador do Apocalipse, um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, da nossa saga romana. Para quem não acompanhou a saga romana, pode chegar lá e conferir, que eu conto toda a história de Roma, do início de Roma, da sua fundação, e conto a história de todos os imperadores e usurpadores, assim como estou fazendo aqui com a saga bizantina. Então a Macedônia, ela tinha ali uma cultura grega, por conta daquela influência de estar próximo da Grécia, e enfim, teve todas aquelas questões ali gregas, mas a Macedônia, por conta de ter esses veteranos romanos, esses ex-legionários, vai passar a ser romanizada. Então o latim começa a ser falado na província da Macedônia, até se tornar o principal idioma. Todas as províncias do Império falavam o latim. Então aconteceu o seguinte, houve aquela devastação nos Balcãs pelos Hunos do Átila e também pelos Ostrogodos entre os anos de 450 a 460. E aí Justino, ele era um simples criador de porcos, vivia na sua pequena vila, e aí aconteceu dele perder tudo, e aí ele não tinha mais nada para continuar sua vida, então ele resolve deixar a sua vila na Líria, ali na Dardânia, e vai seguir viagem para a grande metrópole do Império do Oriente, que era a cidade de Constantinopla. Então ele resolve viajar para Constantinopla, e junto com ele viajam dois parentes, um se chamava Zimarcos, e o outro se chamava Dittivistus, só um nome legal. E aí eles viajaram com apenas um saco, ali com roupas esfarrapadas, o que eles tinham de roupas velhas, e pedaços de pão para se comerem durante o caminho. Só que aí, dez anos antes da chegada do Justino em Constantinopla, o Imperador Bizantino era, ou em caso ainda, o Imperador do Império Oriente, era o Leão I, que havia criado a sua guarda pessoal, os escubitores, ou no caso aí, que a gente pode chamar de os sentinelas, que era para a questão de evitar aquelas influências do Aspa, e tal, o criador de fantoches do Oriente, contei todas essas histórias aí na saga romana. E aí ele, depois de se livrar do Aspa, e tal, todo aquilo ali, ele, enfim, estava precisando de mais homens para o seu exército, seu exército pessoal, que seria equivalente à guarda pretoriana do Império do Oriente. E aí Justino e seus parentes tinham chegado em Constantinopla e viram que era uma boa oportunidade de ganhar um dinheiro, de conseguir aí um futuro, de ter uma estabilidade, e resolvem se alistar, passar ali por uma seleção, para ver se eles conseguiriam entrar neste exército, se tornar ali parte dessa guarda, que eram os sentinelas. O Justino, ele tinha um bom porte físico, era um cara alto, era um cara forte, tinha vindo de uma região tradicionalmente formadora de grandes soldados para o exército romano do Ocidente, que era a Líria. Então esses pré-requisitos foram muito positivos para que ele fosse aceito dentro desta guarda. E aí Justino, durante esse tempo em que ele esteve no exército, ele foi subindo de cargo, foi tendo ali sucesso na carreira militar, sua ascensão, e conseguiu se estabilizar em Constantinopla. Depois que ele estava já bem estabilizado financeiramente, ele resolve trazer ali a sua família para morar com ele em Constantinopla. E aí é que vem de viagem a sua irmã Vigilantia, que vem da Dardânia, para morar com ele em Constantinopla. Mas ela não veio sozinha, ela trouxe com ela do lado o marido, que se chamava Sabatius, e com ele ela teve dois filhos que também vieram juntos, que eram o Petrus Sabatius e a Vigilantia Dulcíssima. Por que eu estou contando isso? Por que esse nome aí? E aí, esse sobrinho dela, dele, no caso, que era o Petrus Sabatius, era ainda muito pequeno, quando o Justino vai se casar. Ele vai se casar com uma mulher chamada Lupicinha, que dizem que ela era uma ex-escrava, que era de origem bárbara, e que também ela era uma concubina do seu antigo dono. Então, era uma versão que foi contada por um historiador bizantino chamado Procópio, em um livro que ele escreveu chamado A História Secreta. Esse livro, ele relata as Origens da História da Dinastia Justiniana. Porém, historiadores dizem que ele criou esta origem para a Lupicinha, para depreciar o Justino e até mesmo a origem da Dinastia Justiniana. E aí, é o seguinte, o Justino e a Lupicinha, eles não tiveram filhos. E aí, o Justino, ele resolve adotar o seu sobrinho Petrus e com quem ele vai crescer, ao lado do seu tio e vai ser educado. E aí, ele também vai mudar o seu nome, tornar o seu nome mais latim também. Então, vai se chamar Flávio Petrus Sabatius Justiniano. É esse mesmo, o Justiniano é o sobrinho do Justino I. E aí, o Justiniano, ele foi educado em Constantinopla e estudou Jurisprudência, estudou História, assim, feito o Zelota aqui e também estudou Teologia. Esse se preparou, enfim, muito bem preparado. E aí, durante o reino de Anastácio, o Justino, ele foi nomeado o chefe dos Sentinelas. E aí, o Justiniano também entra no exército e passa a fazer parte desta guarda que era um dos Sentinelas. E aí, aconteceu a escolha da Anastácio. Em 518, Anastácio morreu, não havia deixado nenhum herdeiro, não teve filhos, ele teve um filho, mas morreu num festival pagão, eu contei lá no vídeo dele. E quem não assistiu, vai lá, chega lá, vou deixar o card aqui em cima e, pra você saber da história, né? Você é um cara viajando aqui. E aí, ele não tinha deixado filhos, ele havia escolhido uma estratégia para escolher o seu sucessor. Ele tinha três sobrinhos e aí, ele resolveu fazer o seguinte, colocou três sofás na sala onde ele encontrava esses sobrinhos, onde ele tinha essas reuniões, para que cada um se sentasse em um sofá. Então, ele pegou um bilhete e, nesse bilhete, seria, quem pegasse o bilhete, seria escolhido como o seu sucessor, o próximo Imperador Bizantino. Porém, quando os sobrinhos dele chegaram, dois se sentaram em um sofá, o terceiro em um segundo sofá e o terceiro sofá onde estava o bilhete ficou vazio. E aí, o Anastácio ficou bastante desapontado porque não deu certo essa estratégia. Então, ele resolveu que mudasse a estratégia e, no dia seguinte, a primeira pessoa que entrasse nos seus aposentos seria o novo Imperador. Poderia entrar qualquer pessoa. E quem foi que entrou foi o Justino que era o chefe da guarda dos Sentinelas e ele entrou no quarto do Anastácio e foi ali escolhido como seu sucessor. A princípio, o Senado não vai aceitar essa escolha porque acharam que era muito ridícula, muito absurda, era uma coisa bizarra escolher o cara dessa maneira. O primeiro que entrar no meu quarto vai ser Imperador. Então, ficou aquele debate, aquela discussão se realmente o Justino poderia ser Imperador, deveria assumir ou não. E aí o Justino como o chefe da guarda dos Sentinelas e também ambicioso, um cara que ralou muito, sofreu na vida, chegou até ali e queria ser Imperador. E aí ele acabou sendo nomeado como Imperador no dia 9 de julho de 518. E aí é quando ele vai mudar o seu nome para Flávio Justino Augusto. E a sua esposa Lupicínia vai mudar o nome dela para Eufêmia. E aí segundo o historiador Procópio que parece que realmente queria sujar a história do Justino, queimar, mesmo cara definitivamente, disse que ele era analfabeto. Ele falava grego, um grego bastante rudimentar, mas ele não sabia nem ler nem escrever em grego. Então pelo fato dele ser analfabeto, ele falava um grego rudimentar, mas não lia nem escrevia. Então os ministros do Justino tiveram a ideia de pegar placas com as letras que eram desenhadas e ele pegava um estilete e fazia o contorno daqueles desenhos ali para poder despachar. Então ele pegava esse estilete para fazer essas palavras já pré-traçadas para ele fazer esse contorno. Então uma dessas palavras era a palavra em latim Fiat que é a mesma exatamente igual a essa que vocês estão pensando que é a montadora de veículos a Fiat e significa cumpra-se em latim. Então agora você já está sabendo se é um automóvel desta marca você já sabe o que significa cumpra-se em latim. E aí quem de fato estava governando o Império Bizantino era o seu sobrinho o Justiniano. Rapaz estudou bastante, se preparou, foi subindo, era ambicioso chegou até o cargo de cônsul no ano de 521. E aí Justino ele tinha um outro sobrinho também que se chamava Germanos mas pelo que consta esse não tinha ambições políticas então ele não vai aparecer mais nos próximos vídeos é apenas mencionado aqui na história. Aí teremos os fatos que aconteceram durante o Império do Justino e foi o seguinte durante o reinado dele nós tivemos o retorno de um patriarca do concílio da Calcedônia depois de todas aquelas confusões e já que o seu antecessor Anastácio ele tinha colocado um monofisista como patriarca de Constantinol. Então na Itália quem estava governando era o Teodorico o Grande e era o Bárbaro e aí o Teodorico ele também era adepto ali desse cristianismo do credo da Calcedônia do concílio da Calcedônia e faz o mesmo com relação aos papas em Roma apesar de que como eu já disse não existia mais Império Romano Roma estava Itália estava sendo governada por um rei cliente que era o Teodorico assim como ele já estava desde a época do Zenão I e aí fatos importantes que aconteceram durante o governo do Justino e foi um conflito contra os persas que não é bem assim explicado como foi mas possivelmente pode ter sido com os Sassandas novamente já que eles eram os persas último último império persa antes deles se tornarem muçulmanos e também aconteceu um terremoto que destruiu Antioquia só que o grande feito da gestão do reinado do Justino foi ter escolhido o Justiniano como seu sucessor porque os futuros feitos do Justiniano vão marcar a história não só do império bizantino como a história do mundo e que vão repercutir até os dias de hoje no caso repercutem já que está acontecendo enfim com relação a sua morte Justino ele ficou doente em 527 então o Senado já rapidamente agiu e pediu para que ele nomeasse logo o Justiniano como seu co-imperador já que viu que o Justiniano era altamente preparado era o cara certo então foi a coisa que ele fez no dia 4 de abril de 527 nomeando o Justiniano como seu co-imperador e aí no dia 1º de agosto o Justino vai morrer com 77 anos de idade e aí foi enterrada ao lado de Eufeme a sua esposa que havia morrido um pouco antes do que ele então eu vou ficar por aqui espero que vocês tenham gostado vocês tenham entendido estarei retornando com a saga bizantina no próximo sábado com o Justiniano esse grande imperador que teve feitos incríveis grandes feitos que ele conseguiu como imperador grandes conquistas e que eu vou contar todas essas histórias no próximo vídeo estarei de volta na quarta-feira aqui no canal com a segunda parte do Egito Romano e vou contar como ficou a questão da sociedade como era a cultura a economia e todas essas outras partes que são importantes e que não deu tempo de falar no vídeo passado então na segunda-feira tem um curta com Zelota trazendo aí um conteúdo extra para vocês então fiquem ligados lá no meu Instagram arroba o Zelota onde eu trago esses vídeos esqueci de falar isso lá no começo então eu trago esses vídeos especiais então são quatro vídeos que eu faço por semana dois aqui no YouTube dois lá no Instagram beleza? então com conteúdo extra então vou ficar por aqui um abraço do Zelota até quarta-feira com um especial de 925 inscritos e muito obrigado a todos que têm se inscrito aqui no canal um abraço até lá falou pessoal tchau 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 tchau